Bora lá então, meus amigos, com mais assuntos aqui a respeito do Expo Super Show e muito mais, tá? A respeito do Expo Super Show, o Wellington Nescau, esse que promete ser a grande surpresa da categoria Open. Vamos olhar aí, cara, a última atualização do físico dele e fazer algumas previsões aí do que é que ele pode arrumar nessa Open Pro do Expo Super Show, fechou? Ainda falaremos aí a respeito do Kaique, que depois de ter se acidentado e passado aí alguns meses sem treinar, o cara voltou, voltou a milhão, tá gigante no aspecto fibrado em off-season do Kaique de ser e também a novidade aí a respeito do PH, né, cara, ele que trocou de treinador e vai competir daqui 3 semanas no Portugal próprio. Pessoal, então assiste até o final, cara, não perde sequer uma parte, já vem esmagando aquele gostei que é importante demais, dá aquele like pra nós aí, se inscreve ativando as notificações e, bora lá, conferir tudo isso aqui. Antes de tudo, eu vou te dar uma dica muito braba pra você ganhar frete grátis aqui na Growth. Existem alguns estados que o frete grátis gira em torno de R$249,00 ou R$300,00. Aliás, pra isso, você vai juntar de 2 a 3 amigos, vai fazer uma compra só, ou seja, o pedido de todo mundo em uma compra só, vai enviar pra um só endereço e quando chega lá, você distribui entre a galera. Essa é a maneira mais fácil de você conquistar frete grátis aqui da Growth, então não perde tempo, confira todos os produtos aqui no site, o link e o cupom tá aqui na descrição. Cupom e cá pra você ganhar mais desconto, aproveita, faça suas compras, tamo junto. Muito importante, se você ainda não me segue no Instagram, roboculturismo.dc, tamo bem pertinho aí de 35k, hein, rapaziada, faltou no mês de 70, então dá uma passadinha, tem um link aqui na descrição. E vamos começar aqui tratando sobre o Kaique, né, rapaziada, pegando aqui mais um post da Brasil Bodybuilding News pra utilizar aqui pra comentar com você a respeito aí do Kaique, né, cara. O que é que acontece? Um tempo atrás, o Kaique acabou que ele foi fazer um ensaio, foi fazer ali um trabalho, né, pro seu patrocinador de roupa Dark Sports. E, cara, não é que o Kaique caiu, velho, no meio do deserto lá, alguma coisa assim, né, ele caiu, machucou o pulso, velho, machucou a mão, ferrou com a mão mesmo e acabou que parece que ele ficou dois meses distante aí dos treinos de membros superiores, né, cara. Manteve ali a dieta, manteve o treino de perna sempre da maneira que dava pra não comprometer aí a recuperação da mão. E agora o homem já voltou, tá, galera? O homem já voltou e, cara, o Kaique volta e volta daquele jeito, né. O Kaique que é o Freakman's Physique, né, ele que é caracterizado aí por ter esse aspecto Dorian Yates de ser, cara, ele fibra em off e o ombro dele é realmente um absurdo. O cara fica parecendo que vai explodir, cara, a musculatura dele parece realmente um tronco de árvore, é algo realmente muito bizarro, né. Olha esse ombro, cara, como é impressionante aí do Kaique. E, velho, eu tô muito entusiasmado com o Kaique pra esse ano, tá, galera? Parece que realmente ele agora sabe algum plus pra fazer aí dentro do plano pra 2022. Porque eu acredito, né, que das últimas participações, principalmente naquele show que o Kaique participou aqui no Brasil, foi o Expo Super Show do ano passado até, né, que ele acabou aí figurando a terceira posição. Acredito que ele e o treinador dele, o Omar, tentaram fazer manobras diferentes aí. Acabou que o Kaique não respondeu tão bem, é natural, é um jovem, né, a carreira dele, apesar de ser meteórica, ele é muito jovem. E, cara, eu creio que dessa vez ele vai trazer um conjunto ainda mais completo, né. Parece até que ele tá tendo uma participação maior do Pacho aí nos seus treinos, justamente pra tentar trazer aí um adorçal com mais detalhe. Porque massa, velho, massa e densidade o Kaique tem de sobra, né. Tem muita massa nas costas, tem muita densidade, a gente sabe que ele realmente, nesse aspecto, ele é diferente. Agora é só realmente lapidar ali a musculatura, tentar trazer um pouco mais de detalhe, né. Aquele aspecto 3D que é muito importante dentro da Men's Physique, principalmente de costas também. E aí, com certeza, o Kaique deixaria o seu conjunto ainda mais completo, tá, pessoal. Depois de ver esse off-season aqui, né, que o Kaique tá fazendo, eu acredito que ele deve ir direto pro Olímpia, né. Acredito que ele deve ir direto pro Olímpia, apesar que a gente vai ter mais shows profissionais aqui no Brasil. Eu não acho que o Kaique vai competir aqui, tá, pelo menos esse ano, não mais. E aí vai pro Mister Olímpia com expectativas novamente de tentar aumentar a sua posição lá no Olímpia, né. Chegar um pouco mais ali próximo ao título e aí, consequentemente, brigar pelas cabeças aí já em 2022, fechou, pessoal. Vocês acham que o Kaique ainda pode se tornar Mister Olímpia, cara? Tu acha que ainda dá pro Kaiqueira? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá. Passando rapidinho aqui pra falar pra vocês a respeito aqui do PH Clássico, né. Eu conversei com ele esses dias, ele tá com um grupozinho no Telegram também, cara. Acho que se você for lá no perfil dele, você consegue o link pra entrar lá, tá. Lá no Telegram ele aborda aí a sua preparação e é muito interessante porque você consegue colher algumas estratégias do novo treinador dele, que é quem? O Francisco José Spin, cara. Acho que esse nome tá ficando comum pra quem é brasileiro aí, né. O Francisco Spin, que é treinador de brasileiros como o próprio Fernando Maradona, que recentemente competiu aí o Porto Rico Pro, treinador também do Lucas Coelho, né, cara. Lucas Coelho que venceu aí o Monster Contest Campinas, se eu não me engano, né, qualificando pro Mister Olímpia. Treinador também aqui do Vitor Lima, cara, e agora também do PH Clássico, tá, galera. É ele quem tá responsável aí pelo novo conjunto do PH. O PH aqui tem uma estrutura incrível. Ele trouxe no Expo Super Show do ano passado um condicionamento fenomenal, simplesmente fenomenal, principalmente nos membros inferiores. E realmente o trabalho do PH é justamente conseguir trazer o mesmo condicionamento que ele consegue reproduzir nas pernas pros membros superiores e pras costas, né. Porque o quadríceps do PH, quem viu aqui o Expo Super Show, é simplesmente coisa de maluco, coisa de outro mundo mesmo. A perna parece que tava viva, queria sair sozinha andando, muito fibrada e talhada. Olha esse quadríceps aqui, olha esse vasto medial. Realmente, os membros inferiores do PH estavam num nível sensacional. E se ele, junto ao Francisco José Spin, que é um cara que costuma trazer seus atletas muito condicionados, se eles acertarem esse feeling, cara, e o PH conseguir reproduzir o mesmo condicionamento dos membros inferiores na parte de cima do físico, cara, pode ter certeza que o PH vai cravar sua vaga no Mistral Olimpia 2022 e vai ser mais um representante do Brasil lá, tá, pessoal? Volume ele já tem, apesar que ele pode botar ainda mais volume, mas volume ele já tem. É um cara que tem uma estrutura fantástica, né. Ele, quando bem preenchido, além do que ele já tá, né, ele ainda mais preenchido, vai ficar ainda mais impactante. Então, assim, é torcer pra que essa nova parceria dê muito certo e o PH consiga encaixar esse condicionamento e apresentar daqui três semanas, tá, pessoal? Já tá em cima aí. Esse final de semana a gente tem o Expo Super Show. Depois, três semanas depois, a gente tem o Portugal Pro Show, que vai competir o PH, Felipe Franco. E eu acredito que o Gorila e talvez mais alguns outros brasileiros, tá? Então, próximo passo do PH daqui três semanas, Mr. Big Evolution Portugal Pro, o atual campeão de lá é o Madelman. E o PH vai em busca dessa vitória aí pra se consagrar e conseguir sua qualificação pro Mistral Olimpia mediante os comandos do Francisco José Spin dessa vez, tá? Junta, um cara que tem muita estrutura, né, o cara que tem realmente muito músculo, agora é um treinador que não costuma errar. O Francisco José Spin não costuma errar seus atletas em... Acho que todos. Eu nunca vi um atleta do Francisco José Spin que subiu mal-condicionado no palco. Então, é torcer pra que isso dê muito certo. E PH, manda bala que eu tenho certeza que você tem muito pra surpreender. E agora vamos pular lá pro YouTube pra gente ver um vídeo no canal da Probiótica da última atualização do físico aqui do Nescalzeira, que vai competir a Open. E eu quero comentar algumas coisas pra vocês. Bora lá. Então, bora lá. Já toma aqui, né, vamos lá ver aqui a atualizaçãozinha do Nescal. E vamos lá, puxou o duplo bíceps de frente. Lembrando que o Nescal é atleta do Pacholok, tá, galera? Cara, físico muito bonito, né, cara? Físico realmente muito bonito. Vale lembrar também que é os últimos dias aí, né? Foi de alguns dias atrás esse físico aí. Mas, cara, vale lembrar que é o processo de finalização, né, pessoal? Aí o atleta costuma estar surrado na dieta aí. Costuma estar passando pelo deserto, tá? E aí a gente vê um Nescal com um físico muito bonito. Eu gosto muito desse físico do Nescal, sendo bem sincero, cara. Ele junta aí, né, o que a Open costuma pedir, né? Que é um volume considerável, claro. Até porque ele se tornou pro agora, então a tendência é que ele consiga aumentar ainda mais. E traz também uma linha bem legal, cara. Ele já tem um volume bom, né, pra quem se tornou pro agora há pouco. E aí traz uma linha bem legal também. Cintura muito amarrada. Dorsal aqui, ó, sai bastante. Bíceps grande. Um braço bom. Perna dele também marca demais. Acho que a perna dele vai trazer um aspecto 3D incrível, né? Ó como corta e corta muito bem, cara. Desse jeito. Imagina quando ele fizer as manobras de finalização ali, tirando a água, fazendo o carb up todo certinho ali. Vai ficar muito bonito. Essa pose do Nescal é fantástica, né? Ele tem uma largura muito boa. O peito ficou um mais tronche do que o outro aqui. Mas é porque, se eu não me engano, ele treinou o peito aqui, né? E aí possa ser que o músculo esteja um pouco cansado ali, cara. O Nescal tem um físico muito bonito. O Nescal não é bonito não, né, velho? O Nescal não é um cara muito bonito não. Ele, pô, não nasceu com o dom da beleza. Mas ele tem um físico muito bonito, né? Apesar de não ter o rosto mais bonito do mundo aí, o Nescal acaba trazendo no físico aí algo que ele não trouxe tanto, né? Pra lataria, cara. Ó o peitoral de lado dele aí, ó. Eu confesso pra vocês que essa pose, cara, eu gosto quando o cara infla o peito de ar, velho. Enche o peito lá e arma assim, pá. Não se diminuindo, tá ligado? Dá a impressão que o atleta tá diminuindo aqui. Mas mesmo fazendo isso, o cara ainda é grande pra caramba, ó. Peito muito cheio, braço muito grande, ombro, trapezeira na orelha. Até mais eu confesso que eu gosto muito mais dessa pose que o cara com o peito infladão de ar ali, cara. Agora aqui no duplo bíceps de costa, cara, é uma pose muito forte do Nescal também, né? Vejam como as fibras aqui, ó, na dorsal dele já deixa muito impressionante. Pose boa aqui, ó, ombro grande, braço bom, né? Trapéze muito marcados, músculos escapulares apesar de tá um pouco escuro aqui, já dá pra ver algum certo detalhe ali. Pose muito boa também. Backlight Spread agora, ó. Ó a vascularização, cara, como é incrível isso aqui, ó. Presta atenção nessa região aqui, rapaziada, ó. Além de fibrar, ó, vai fibrar tudo aqui, ó. E ó a vascularização acentuada aqui, tá vendo, ó? Mostrando que o Nescal tá num baita condicionamento. Backlight Spread muito bom também, panturrilha gigante. Fica um pouco difícil de ver os femurais ali, mas eu acredito que é muito por conta do jogo da luz. E aí a gente vê agora um tríceps de lado, uma pose muito, muito, muito bonita do Nescal. O cara gosta muito dessa pose dele. Entre os Open do Brasil, eu acho que o Nescal é um dos caras que eu mais me agrado fazendo essa pose, sendo bem sincero pra vocês. Fica muito massa mesmo essa pose, ó. O peito dele é um paredão do caramba, fica muito massa. Abdominais e coxa sempre vai ficar muito bom, né? Porque ele traz muitas marcações nas pernas e traz aí uma cintura bem fina, um oblico muito marcado ali também, ó. E o seu mais musculoso, uma pose muito forte do Nescal aí também, principalmente porque ele une esse conjunto aqui, ó, de ombro e braço enorme, o peito paredão muito cheio, trapezeira na orelha. Fica muito, muito bonita essa pose do Nescal. Então é isso aí, rapaziada, pro Wellington Nescal. Acho que com certeza ele vai ser a grande surpresa aí pra essa Open do Expo Super Show, né? Provavelmente só teremos atletas brasileiros, então podem esperar que o Nescal vai surpreender, cara. Eu acredito que se tudo der certo aí, conforme a finalização, cara, eu acredito que o Nescal tem tudo pra fazer esse Foschka-Laut ali, tá? brigar ali junto ao Alan Bonadiman também, pra serem as grandes surpresas desse show, porque o Nescal realmente tem um físico incrível, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria comentar com vocês, mais um vídeo aí sobre diversos assuntos. Se puder, compartilha. Grande beijo pra vocês e até o próximo. Tamo junto!